Música Olá, boa sorte e boas compras, lote número 1, tá na tela, o incremento é de 5 mil e 5 mil, eu tenho 385 mil reais, direto do Rio de Janeiro, 385 mil por enquanto, tomar oferta, não mais, 385 mil reais, eu tenho, Fatog do Rio de Janeiro mandando oferta por enquanto, cadê o Ale Peixe, também tá na briga, Mariane do Edutec, também, olá, Ale Peixe, cadê você, 385 mil reais, eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 385 mil eu tenho. E esse tetão aí, vai pra trás? Vai, mostra, mostra esse teto abrindo, é chique, é grande, é chique, é a família que tem ornamento, a família inteira tem ornamento, pode entrar dentro do carro, olha que legal, Tá, é, é, é bonito, né, não, você pensa que é só um, os dois, tendo ornamento, né, meu, olha que beleza, 385 mil reais, eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 385 mil eu tenho, E se não mais, tô pegando o lance por enquanto, é condicional, dou-lhe uma, 385 mil reais, eu tenho de oferta por enquanto, 385 mil eu tenho, e se não mais, eu vou pegar o lance condicional, dou-lhe duas, e 385 mil, e se não mais, é condicional. Lote número 2, ô louco! É, meu, é só nave agora, hein? E lá navevar dois na vingança. Ce, celé, ce, 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 ce. Olha que beleza, hein, meu? É, 13,14, olha isso, bicho. 4 em pontão! Vezez, bonitão, 13,14 é leilão. O sistema de airbag está danificado O sistema elétrico com avarias Está aí O incremento é de mil e mil Limago Tique Tique 76 está na briga 55 mil reais Eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais 55 eu tenho por enquanto Mas está bonito Está bonito o CC Esse CC eu queria ter Eu também Esse é o tipo do CC Que todo mundo ia ficar do lado Ninguém ia vazar Olha o teto Olha o teto Esse também é para a família de ornamento Ornamento Bonito Que filé É bicho Pelo amor de Deus Está parecendo o doutor aí dentro Olha que tão mauvinho bonito 56 mil reais Eu tenho de oferta por enquanto 56 eu tenho Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais Limago Ou mandando oferta direto de Goiânia Cinquenta E você Pois não Vamos mandar um bom dia aqui para o nosso amigo Renato do Hamburgão Lá de Camarajipe Vou comer o hamburgão ainda E vem Camarajipe E o Gilmar Leal também está na área Olha o Renato de Oliveira o hamburgão, não é? eu gosto de hamburgão, eu como lote número 2 em leilão tá aí a maior oferta por enquanto 57 mil eu tenho quem dá mais 57 por enquanto 57 me dê papai de São Paulo 57 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, tem buzina? então vai pra 58 agora quem dá mais? tá chegando hein? tá chegando 58 mil reais direto de ganhânia, 59 mil me dê papai ai eu quero 59 mil reais eu tenho de oferta por enquanto deixa eu falar bom dia pra ele aqui o senhor vai falar quem tá ignorando ele quem? o Wagner Perreira mas ele, esse aí meu bom dia é bom dia Vagnão ô Vagnão, bom dia Wagner Perreira bom dia, viu? é bom dia pra você pra toda a sua família que você tem um café da manhã maravilhoso senão ele fica milimbrado ele faz carinha de triste e fala assim eles não querem falar comigo 60 mil reais eu tenho de oferta por enquanto quem dá mais? 60 mil reais tá chegando 60 mil reais eu tenho de oferta por enquanto não mais 60 mil eu tenho 60 mil tá na realidade quero me deixar tá na cara do gol meu 60 mil reais eu tenho de oferta por enquanto alô mesa amar oferta por enquanto 60 mil 60 mil reais eu tenho pode vender? ih vou vender que beleza dou-lhe uma 61 eu tenho pediu tocou ganhou me dê papai 61 mil reais eu tenho e dois agora 62 mil reais eu tenho vou vender tolhe uma 62 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e três 63 mil reais eu tenho de oferta e se ninguém mais eu vou vender tolhe uma 63 mil reais eu tenho de oferta e quatro 64 mil 64 mil reais eu vou vender uma 64 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender e cinco 65 mil reais uma 65 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender dou-lhe duas e 65 mil e se não mais é venda lote 6 de leilão Honda City 16 de leilão 37 e 8 eu tenho 38 mil reais a oferta por enquanto não mais 38 eu tenho oferta oferta 38 e 500 38 mil e 500 eu tenho que ainda mais 39 e 500 eu tenho 39 mil e 500 por enquanto a maior oferta não mais 39 mil e 500 reais a maior oferta direto de Mogi agora 40 40 mil e 500 40 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto não mais 40 mil e 500 a oferta dole uma 40 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto dole uma 41 eu tenho e vou vender dole uma 41 e 500 eu tenho e vou vender dole uma 41 e 500 eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender 42 eu tenho e vou vender Uma, quarenta e dois mil reais eu tenho de oferta e quinhentos, quarenta e dois mil e quinhentos, uma, quarenta e dois mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas e quarenta e dois mil e quinhentos reais, é venda. Lote oito, focos em leilão, quatorze e quinze, um ponto seis, tá aí, focos, trinta mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Quando você vendeu o lote número seis e sete, por gentileza? Olha, o seis foi a mesma coisa que o cinco. É, quarenta e dois e meio? Exatamente. E o número sete? Eu queria também vender a mesma coisa, mas não deu, mas peguei um condicional de trinta mil e quinhentos. Ah, tá bom, muito bom. Foi bom? Bom, muito bom. O que você achou? Acho que pode preparar o din-din, né? Ah, eu também acho. Lote oito, focos, quatorze e quinze, leilão, trinta mil reais eu tenho de oferta, o incremento é de quinhentos, quinhentos, trinta, trinta, trinta eu tenho, trinta mil reais eu tenho de oferta, e se não mais estou pegando, você é condicional por enquanto, dou-lhe uma, trinta mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais estou pegando, você é condicional. É condicional, dou-lhe duas e trinta mil reais, e se não mais tempo da internet, é condicional. Lote número meia sete, o Lord Ed, tá aí, onze e onze, trezentos reais, reverente a logística, por conta de quem comprar. Mas sabe o que eu acho, Henrique? Eu vou falar um negócio, nessa pandemia, meu, os caras ficaram o tampo todo dentro de casa, né, meu? Tá tudo xarope. Tem nego que olhava pra patroa e falava, putz, ela vem ela, bicho, sabe? Com os fios, tudo zoando, né, B.O. Júnior? É, né, caindo de moto, que nem o B.O. Júnior, braço duro. É, entendeu? Porra, bicho, a gente tá fazendo de uma maneira tranquila, né, Leão Esbaixada? Ei, Perrela? Porra, bicho. Mas realmente pra passar o tempo mais rápido aqui, mais tranquilo. É, dá uma descontraída, né, meu? É que os caras estão, tá bom, deixa a palavra. Mas a gente faz isso só pra brincar, viu, Edgar? Edgar, esquenta a cabeça, meu, relaxa, bicho, relaxa, senão não encaixa. 27.500 eu tenho de oferta por enquanto, não mais. 27.500 eu tenho, 27.28. 28.000, olha, a cidade do Edgar, lá, de Osasco, meu. 28.500 eu tenho, 28.500 oferta por enquanto, não mais. 28.500, 29.000. Deixa eu mandar um abraço aqui, mano. Ah, manda, manda. Sabe pra onde? Pra quem? Lá pra Santo Antônio da Platina, meu. É o Fernando Geraldo de Oliveira. Um abraço a Santo Antônio da Platina, terra boa. Ah, louco. Você era de lá, né, meu? É, manda um abraço lá pro meu amigo Luiz, da Casa do Doce. Lá de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Ó, o Douglas Souza tá falando. Tô juntando o dindim, meu. É isso aí. É o terceiro, tá juntando tudo. E eu quero, ele quer comprar um carro pra passear, pra ir na praia. No final de ano. Ô, bicho, vou falar um negócio pra você, viu? Ô, Douglas. Hã? Viu, Douglas? Hã? O que que é? Quer ver? Douglas, deixa eu falar. Se deixarem a gente ir pra praia, né, meu? Do jeito que tá. Essa pandemia, né, meu? Porra, não tem que falar. Ó, o Luiz Chupeta aí de volta, meu. É, Luizinho Chupeta. Mandando oferta. Trinta mil reais no edifício. Ah, uma ed. Onze, onze, leilão. Trinta mil e quinhentos eu tenho de oferta, por enquanto. Não mais. Trinta mil e quinhentos eu tenho. É de Novo Hamburgo. Trinta e um mil reais oferta, por enquanto. E quinhentos. Cadê o Luizinho Chupetinha? Trinta e um e quinhentos. Trinta e dois mil. Trinta e dois eu tenho. Tem ainda mais. Trinta e dois oferta, por enquanto. E quinhentos. Trinta e três. A oferta, por enquanto. Skal, tá mandando oferta. Trinta e três mil reais eu tenho de oferta. Há mais alguma coisa? Não. Ai, ai, ai. Vim, trinta e quatro eu tenho. Trinta e quatro mil reais. Eu pensei que você tinha mais alguma interrupção pra falar aqui. Mandar um abraço pro Batido Oscar lá em Gravataí, Rio Grande do Sul. Gravataí, um abraço pra todos os outros. Porra, que beleza. Trinta e quatro mil reais eu tenho de oferta, por enquanto. Não mais. Trinta e quatro eu tenho. Trinta e quatro eu tenho. E se não mais, tô pegando o condicional, por enquanto. Dô-lhe uma. Trinta e quatro mil reais eu tenho de oferta, por enquanto. E quinhentos. Trinta e quatro e quinhentos eu tenho. E se não mais, tá chegando. E se não mais, tô pegando o condicional. Dô-lhe duas. E trinta e quatro mil e quinhentos reais. É condicional. Música